Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Otávio Leal de Faria, moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no país Brasil, não sei aonde esse vídeo pode chegar. Mas eu espero que cheguem muitas pessoas e alcançam muitas pessoas, que edificam muitas pessoas, que trazem muitas pessoas para o reino de Deus, porque o que Deus tem preparado para nós é verdadeiro. E através desse testemunho de vida que Deus tem feito em minha vida e o que Ele fez por mim, eu só tenho que agradecer e alertar as outras pessoas que Deus existe e que o céu existe também. Eu vou contar o meu testemunho de vida aí para que vocês possam entender o que Deus fez através da minha vida, através de um sonho maravilhoso que Ele me deu. Quando eu tinha 11 anos de idade, um colega meu estava passando na porta da igreja e falou André, por que você não vai para a igreja? Sua família é da igreja? Eu falei, rapaz, quando eu for para a igreja, eu quero ser um cristão conforme a palavra de Deus. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que são cristãs, mas só da boca para fora, vivem da mesma maneira que eu vivo. Então, o que adianta ir para a igreja? O dia que Deus me levar no céu ou no inferno, como muitas pessoas relatam no YouTube aí, aí sim, eu vou servir a Deus, de todo o coração mesmo. Então, foi passando os dias, quando eu tinha 14 anos, ainda eu fui para a igreja, comecei a ir, eu fui batizado pelas águas 14 anos, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, eu me apeguei nessa palavra, eu creio em Deus, mesmo vivendo a vida errada, eu creio, tenho certeza que o céu existe, tipo assim, eu quero ser salvo, fui batizado. Mas, de repente, não tinha aquele incentivo de permanecer uma vida cristã, firme com Deus, molequinho começando a vida. Aí eu fui, me afastei da presença de Deus, da palavra de Deus, da igreja. E fui para o mundão mesmo, beber, farrear, viver a vida, usando droga, fazendo tudo de errado, conforme a carne mesmo. Quando eu cheguei aos 23 anos, eu tinha um propósito de fazer músicas circulares, sertanejas, fazer composições, pôr as letras em cima. Não era conhecido, mas buscava o meu espaço. E eu fui gravando para um CD, mas um dia eu falei, vou trocar de gravadora, porque eu achava que a minha voz não saía conforme eu queria. Então, eu fui e cheguei em uma gravadora, onde a situação, o dono gravador era desviado e o filho dele congregava. E eles trabalhavam juntos. Aí eu fui indo, fui indo para um contrabaixo, violão, só acompanhando, pôndo as melodias, conversando com eles ali, trocando ideias. Aí chegaram um dia que era para pôr a voz nas músicas. Aí o rapaz, que é cristão, me perguntou, André, você conhece Jesus? Aí eu falei, conheço, aí trabalha lá na politriz, aonde que eu trabalhava, né? Aí ele foi e falou, não filho, Jesus Cristo. Eu falei, ah, não conheço não, mas já ouvi falar. Ele falou, mas o dia que você conhecer, André, você vai ver, aquilo é maravilhoso. E eu falei, que essa benção cai sobre mim. Mas, de repente, quando ele falou isso, meu coração começou a bater acelerado. Uma forma, assim, de decepção, né? Eu decepcionei alguém que eu cria, assim, em Jesus Cristo, né? Na roda onde nós bebíamos ali, os povos falavam de santo em margem. Eu falei, não, é só Jesus Cristo e tal, porque ele já tinha um conhecimento. E sempre tendo fé em Jesus Cristo e vivendo uma vida errada. Mas tinha fé em Jesus Cristo, né? E na hora que ele falou, se você conhece Jesus Cristo, eu fui e neguei. Eu falei, não, não conheço não, mas já ouvi falar, rapaz, o Espírito Santo, algo, já veio conversando no meu coração. Como assim? Não conheço, já ouviu falar? Você sempre fala de Jesus Cristo, defende no meio de santo, em margem. Você sempre fala que Jesus é real, que Deus existe e, de repente, você vai e nega ele, assim, rapaz, meu coração começou a acelerar de uma forma, um arrependimento. Eu falei isso pra ele, não leva a mão, não. Mas eu tenho que ir embora, depois não empanhar a voz nas músicas. Ele falou, não, pode ir lá, vai em paz. E eu fui e nem falei o que estava acontecendo pra ele naquele momento. Porque era algo que Deus estava trabalhando no meu coração. Quando eu saí lá de fora, não tinha ninguém na rua. E eu olhava pro céu, chorando, batendo no peito. Oh, Deus, me perdoa, o que eu fiz? Eu falei que não conheço Jesus. Nossa, eu conheço, o que é isso? E eu chorava, e eu chorava, assim, que o povo olhava pra mim. Eu ficava até sem graça, mas a vontade era de chorar. E o remorso, assim, o coração batendo, um arrependimento tão grande. Entrei dentro do ônibus, chorando. O povo se perguntava, como assim que esse cara está chorando? Deve estar perguntando, mas o que eu estava chorando estava forte. Cheguei em casa, jantei, e aquilo não saiu do meu coração. Aí, na hora de dormir, eu falei, vou orar o Pai Nosso. Então, comecei a orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E eu orei com uma forma de sede mesmo, sabe? Aí, na mesma noite, eu deitei, dormi e vi o sonho que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou meus conceitos, mudou a minha estrutura tudo. E eu vou relatar o sonho que Deus me deu, um sonho verdadeiro, que é para testificar que o céu é verdadeiro, que Deus existe. Você pode crer, pode acreditar. E foi dessa forma. E acordei no sonho, num lugar tudo verde, tudo maravilhoso. E tinha três árvores, e tinha três meninos brincando comigo. E nós brincavamos, pulando de árvore em árvore assim. E eu falei, mas nem conheço esses meninos. Eu tentava olhar para a face deles para ver como eles eram. E não tinha uma filosofia, sabe? Sabia que era semelhante aos homens, assim. Mas eu não dava para identificar. Nossa, ele é meu amigo, ele é o Ciclã, ele é o Zezinho. Não tinha como. Mas no sonho eu estava tão contente, falei, ah, mas eu estou tão feliz com eles aqui. Vou brincar com eles, comecei a brincar. Aí um deles foi e perguntou para mim. Vamos orar? Não é que falou, vamos orar? Eu falei, na hora, vamos. Foi algo impactante. Eu falei, vamos na hora. E nós descemos para o gramado, desceu da árvore, nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Mas a língua que nós oramos não é essa língua, idioma brasileiro, o português. Era outro idioma que nós orávamos em línguas estranhas para mim, sabe? E eu comecei a orar e no sonho eu sabia orar aquela língua. E aquela oração foi me enchendo, sabe? E eu caí para trás assim na grama e senti o meu corpo sendo elevado. Cada vez sendo elevado, elevado. E cada vez que ia sendo elevado, mais alegria ia me enchendo. Comecei a ouvir as pessoas rindo. Aquela alegria tão contagiosa que contagiava, assim, que me enchia cada vez mais e mais e mais. E aquela alegria foi só enchendo, sabe? E de repente nós chegamos num lugar, assim, que era o máximo aonde nós tínhamos chegado. Meu corpo ainda estava deitado. Eu tentava abrir os olhos e não conseguia. Porque tinha uma luz muito forte nos meus olhos. Tentava abrir e não conseguia. Aí um dos meninos que estava comigo, pegou em minhas mãos e falou, levanta. Nós chegou. Não é que ele falou, chegou. Eu falei, na onde? E ele foi e me respondeu, no céu. Não é que ele falou, no céu, meus olhos se abriam. E pensa no lugar mais belo, lugar mais bonito que nós podemos imaginar. Parece a terra, tem árvore, tem grama, tem rios. Mas tudo tinha vida. Mil maravilhas. Era algo que eu nunca tinha contemplado, meus olhos nem tinham contemplado. E tinha uma alegria dos meninos rindo, pessoas rindo em algum lugar que eu não sabia onde que era. Mas a alegria deles chegava ao meu ouvido e me contagiava. E eu estava alegre por estar naquele lugar. E quando eu procurei, ouvi a luz bonita no céu, era um embaralado brilhante. E eu falei, nossa, que luz bonita. E na mesma hora ali, fui procurar, cadê o sol? E eu procurava o sol para todo lado, assim, olhando, assim, e não achava o sol. E não tinha o sol naquele lugar. E naquele momento, os meninos começaram a andar e eu falei, vou seguir eles. Comecei a seguir andando com eles lá. E aquela alegria cada vez me enchendo. E de repente, eu me falei, eu estou como criança. Eu não estou sentindo maldade, eu estou tão puro. Eu mesmo, assim, ficava me perguntando, assim, mas eu não tinha aquela curiosidade igualzinho agora. Nossa, eu vou lá no céu, eu vou começar a visualizar, eu vou ficar olhando o que tem ali, o que é, o que é, o que é para relatar lá na terra. Não, eu estava vivendo aquele momento, eu não estava lembrando de pai, não estava lembrando de mãe, não estava lembrando de terra, não estava lembrando de nada. Eu só sabia que eu estava vivenciando aquele momento. Eu nem tinha curiosidade, tipo assim, nossa, eu vou ver Jesus aqui, será? Ah, eu vou ver Deus. Não tinha essa expectativa. Eu estava vivendo o que Deus estava permitindo eu viver naquele momento. E de repente, nós correndo assim, sumiu aquela alegria. Sumiu o povo rindo, aquela alegria que eu estava sentindo, sumiu, de repente. E de repente, Deus permitiu ver uma porta estreita, com tantas pessoas congemadas, perna e mão. Semelhante aos homens mesmo. E um ser terrível. Tipo, eu vou relatar como que era a pessoa que estava chicoteando essas pessoas. Era tipo um cachorro em pé, chicoteando as pessoas. E elas gemiam, gritavam, mas gritavam, gritavam tanto que aquele sofrimento chegava no meu ouvido. E eu sofria junto com elas, sabe? E aquele ser olhou pra mim assim, ó. E veio em mim em direção. Foi e transformou no ar. Parou na minha frente, terno e gravata. E foi... Ficou parado na minha frente, bem grande. Mas eu estava tanto medo, porque eu sabia que aquele ser estava judiando daquelas pessoas, daquelas almas. E de repente, os três meninos que estavam comigo, entrou na minha frente. Falou, não se preocupe. Nós vamos repreender Satanás. E eles foram e levantou a mão em direção àquele ser. E começou a orar aquela língua estranha de novo. Ele transformou naquele bicho e voltou pra aquela porta estreita de novo. E de repente, sumiu. Aqueles sofrimentos, aquela visão. E eu comecei a correr de novo. Aquela alegria voltou de novo. Aquelas pessoas rindo. E aquilo me enchendo. E eu com aqueles meninos correndo pelo céu. E nós chegamos nas montanhas, lá embaixo tinha um rio, tinha tipo uma praça. Um tanto de pessoas com vestes brancas. E lá eu ia ter, tipo assim, pessoas mesmo assim, vendo. Porque até então eu estava só ouvindo as pessoas correndo alegre. E lá embaixo eu já tinha visto que tinha pessoas realmente no céu assim, andando. E eu ia ter presencial, assim, para chegar perto delas. Aí o menino falou, um dos meninos falou assim, agora nós temos que descer lá embaixo. Eu falei, se nós descer lá embaixo, nós vamos morrer. E aí, naquele, eu falei isso pra ele. Eu não vi a face dele. Não tinha como compreender. Mas pelo que eu vi do rosto dele, ele tipo riu assim. Nós está no céu, nós não morre não. Tipo o semblante dele. Foi rido de mim, né, da situação que eu estava vivendo. Naquele que falou isso, eu falei, é mesmo, nós não morre não. Nós está no céu. Eu falei, dessa forma. E realmente, nós descemos. Foi pulando, pulando, pulando. Tipo, teleportando. As vezes as pessoas falam, teleportar. Mas foi, chegou lá embaixo. Ninguém morreu. Todo mundo de boa. Aí, nós corremos lá perto dos homens que estavam de veste branco. E vem na minha cabeça. Pergunta pelo seu vô que morreu. Aí, eu fui e falou. Ô, moço. Queria saber. Puxar a veste dele. Ô, moço. Queria saber se o Itamar dos Santos está aqui. Aí, foi e fez assim, ó. Só olhou assim. Tipo, olhando assim. E falou. Não, esse ainda não chegou no céu. E eu falei. Ah, obrigado, moço. E já saí correndo de novo com eles. Brincando. E, de repente, nós encontramos duas crianças. Mas, na minha concepção, eles não falavam lá. Eles eram surdos. Mudos. Era mudo. Não falavam. E, de repente, nós brincando lá. E um desses começou a falar. E aí, eu nunca vi um mudo falando. E lá no chão. E eu assustei. Eu falei. Ô, você está falando. E ele falou. É. Eu estou falando. Glória a Deus. Que o nome de Deus seja glorificado. E começou a glorificar o nome de Deus, sabe. Nossa. E eu fiquei tão feliz por ele ter falado. E foi muito gratificante para mim. E nós saímos correndo. Brincando. Indo ali. E ouvindo aquelas vozes. Mas Deus não permitiu. Ver aonde estavam aquelas vozes. Então, chegou num certo momento ali. Nós brincando lá embaixo das montanhas. Lá. Aí, um dos meninos. Que estava sempre comigo. Essas três crianças. Perguntou. E agora? Como nós faz para voltar para a terra? Na hora que ele falou. Volta para a terra. Eu não lembrei. De terra. Eu não lembrei de mãe. Não lembrei de pai. Eu não lembrei de nada da terra. Nada, nada. Mas eu só desesperei. Falei. Não. Não quero ir embora, não. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Mas não adiantou eu falar que eu quero ficar aqui. Na hora que eu vi. Sumiu o sonho assim. Acordei no outro dia. E riscovei os dentes. Não estava lembrando de nada. Na hora que eu fechei o portão. Eu sonhei. Na hora que eu falei que sonhei. Nossa. Veio aquele sonho ao vivo mesmo. Nossa. Eu chorava. Fechei o portão. Entrei dentro de um anjo. Chorava. Chorava. Assim. Deus. Você é verdadeiro. Você existe. Estava tão forte a presença de Deus comigo ainda. Essa presença durou mais de três, quatro meses. Aquela presença. Qualquer coisa. Falar de Deus. Já enchia a presença de Deus na minha vida. E quando eu cheguei na empresa lá. Fui trabalhar. Fiquei em silêncio. Rodando a máfia. Os meninos. André. O que foi? O que está acontecendo? Você não é assim? Você é alegre. Você chega e conversa com a gente. Falei. Desliguei a máfia. Falei. Agora vocês vão me ouvir. Deus me levou lá no céu. Foi dessa forma. Fui relatando para eles. A presença de Deus era tão forte. Que eles começaram a chorar junto comigo ali. E a glória de Deus ali. Desceu naquele momento. Foi benção pura. Aí tinha uns cristãos que sempre falaram de Deus para mim. E eu sempre caia fora. E eles não conheciam a forma que eu era. A vida que eu levava. E perguntar para mim. Como foi lá? Relata para nós. Eu fui falando. Eu estava como criança. Foi bom demais. Mas eu achei estranho. Porque lá no céu. Deus me mostrou um lugar de tormenta. E no lugar de céu é só alegria. E ele falou. Não. Porque Deus deve estar te mostrando. Esse é o caminho de alegria. Que é estar com ele até o final. E o lugar de tormenta. Porque as pessoas que vão negar ele. E eu falei. Não. Eu estava como criança. Ele falou. Não. Porque. Ele foi pregando para mim. Porque a Bíblia fala. Que se você não se tornar como criança. Ele não herdará o reino dos céus. E fui explicando para eles. Eu falei. Do meu avô. Vê que eu falar o avô. Que morreu mesmo. Lá no sonho. Eu falei. Foi o avô que está vivo. Que é pastor. Aí eles falaram. Não. Deve que ele morreu espiritualmente. Deus está mandando um alerta para ele. Através do seu sonho. Então eles foram sempre me orientando. Aí um desses. Aí quando eu estava conversando com um desses cristãos. Veio uma voz no meu ouvido. Assim. Falou. Fala para ele que lá não tem sol. E na hora eu falei. Não. Mas se eu falar que lá não tem sol. E vai rir de mim. Vai falar que eu não fui lá. E vê a voz de novo. Fala para ele que lá não tem sol. Aí eu fui e falei para ele. Vou falar um negócio aqui. Que eu vi lá no céu. Mas você não ri de mim não. Ele falou. Não. Você tem que falar. Conforme foi lá mesmo. Tem que relatar tudo o que aconteceu. Falei. Então. Eu vou falar. Mas não ri não. Ele falou. Beleza. Então. Eu falei. Quando eu abri o oi. Quando o menino falou que estava no céu. Eu abri. E vê que a luz mais bonita no céu. Eu procurava o sol. E eu não achei. Cara. Não tinha sol lá no céu. Ele falou. Fih. Estou arrepiando tudo aqui. Ele falou para mim. Ele chama Crovis. Nossa. Estou arrepiando tudo aqui. Falei. Por quê? Porque lá em Apocalipse 22. Versículo 5. Fala que lá não haverá sol e nem luz. Porque o poder de Deus iluminará para todos sempre. Ele falou. Agora eu tenho certeza que foi lá no céu. Eu falei. Não. Cara. Não. Fico feliz por isso. Entendeu? Porque eu não entendi de Bíblia. Nada. 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 E de repente. Eu vendo meu sonho. Que eu falei. Batendo com a Bíblia. Foi mais gratificante ainda. Mas. Eu tinha certeza que eu fui no céu. Muita gente falou. Não. Se morreu. Foi lá. E teve alguma experiência. Depois morte. Falei. Não. Não foi morte. Foi sonho mesmo. Foi um sonho. Mas um sonho real. Foi. Deus foi maravilhoso comigo. Então. Essa foi o testemunho de vida minha. E chegou no outro. Passou. Dois dias. Ou três dias. Eu fui lá na gravadora. Falei para o cara. Não. Você pode deletar todo o trabalho que nós está fazendo aí. Que eu vou te pagar. Não. Não. O que é isso? E como assim você vai excluir tudo? O trabalho que deu para nós fazer. Não. Fique. O seu trabalho eu vou pagar. Mas eu não quero mais essas músicas. Eu quero só adorar a Deus. Servir a Deus. Eu não quero mais essas músicas. Olha as letras dessas músicas. Cara. Tudo perdição. Então. Não dá para fazer. Não. Fui. Você vai jogar fora. Não. E o filho dele só olhando assim. Ele é cristão. Rindo. Achando bom. E o pai dele ficou descambulado. Falei. Não. Mas o seu trabalho vai ser pago. Não. Então. Eu vou excluir. Não vou cobrar. Rapaz. O serviço foi feito. E eu não. Eu que não quero mais. Então. Você pode excluir. Na minha frente. Eu não quero que esse trabalho continue. Você passa para outra pessoa. Sei lá. Quer que exclua. E foi excluir na minha frente. Paguei o serviço para ele. Cheguei em casa. Rasguei as letras das composições que eram registradas. Tudo. E falei. A partir de hoje eu sirvo a Deus. E somente a Deus. Para honra e glória ao Senhor Jesus. Então. Deus. Através de uma palavra. Que aquele rapaz falou para mim. Você conhece Jesus. Deus mudou a minha vida. E mudou a minha história. E graças a Deus. Estou firme com ele. Para honra e glória ao Senhor Jesus. Renunciei as vontades da carne. A vontade deste mundo. E estou servindo este Deus maravilhoso. E quero declarar para todo mundo. Que este sonho é verdadeiro. Para graças. Graças a Deus. E honra seja toda dada para ele. E eu não tenho nada para ganhar com isso. E nada a perder. Mas Deus tem muitos. A ganhar através deste testemunho. Edificar muitos. A manter firme. E o céu é verdadeiro. Há um lugar de tormento também. Que é verdadeiro. Deus permitiu eu ver. E quero que vocês. Levem esta mensagem. Mostrem para as outras pessoas. Para que elas. Comecem a crer neste Deus. Porque antigamente. Eu pensava comigo. Como assim. Ficava muito conflito. O inferno. O céu. É verdade. Será que é mentira. Deus. Tipo assim. Eu tinha fé em Deus. Mas de qualquer forma que eu vivisse. Eu ia para ele. Mas Deus me mostrou. Que é totalmente diferente. E a Bíblia. Ela é. É tipo. É a palavra de Deus mesmo. Sincera. Porque meu sonho bateu com a Bíblia. Então o que a Bíblia está nos ensinando ali. Que ela fala para nós renunciarmos. Vamos renunciar. Vamos largar de lado. E vamos receber o que Deus tem preparado para aqueles que crêem nele. Porque só tem coisas boas. Irmãos. Igual eu falei para Deus. Deus. Se todo mundo tivesse um sonho. Como eu tive. Esse mundo estava tudo convertido. Porque o que você me mostrou. Nossa. Algo que. Ninguém mais. Tipo assim. Não imagina que existe um lugar daqui. Não tem como chegar na nossa mente. Algo imprevisível. Mas. Deus revelou para mim. Foi maravilhoso. O que é isso? Eu falei. Se todo mundo tivesse. E o Espírito Santo falou. Mas se todo mundo tivesse um arrependimento. Igual o seu também. Seria mais fácil. Mas. Esse que é o problema. As pessoas se arrependerem de todo o coração. Para que Deus venha mostrar coisas imersfáveis para elas. Coisas que os olhos ainda não viram. O ouvido não ouviram. Mas. Através da minha vida. Eu quero edificar a sua. Edificar a vida de outras pessoas. Confie na palavra de Deus. Tente buscar relacionamento com esse Deus da Bíblia. Que chama Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso. O Gustavo. O Gustavo. Amém.